Os norte-americanos devem enfrentar a onda de frio mais intensa das últimas décadas. Uma massa de ar gelado em rotação, conhecida como vórtice polar, é a culpada por fazer a temperatura chegar a quase menos 53 graus Celsius. O brasileiro Henrique Duvali, que está em Nova Jersey, fez imagens do lago Hopped Kong completamente congelado. No entanto, quem mais sofre com o frio intenso é o centro-oeste dos Estados Unidos. Michigan, Wisconsin e Illinois, além de Alabama e Mississippi, mais ao sul, já declararam estado de emergência. De acordo com a imprensa local, especialistas do Serviço Nacional de Meteorologia prevêem que a cidade de Chicago tem a sensação térmica pior que o frio do Everest e da Antártica. A entidade alerta que existe a possibilidade de uma pessoa congelar em menos de 10 minutos se sair ao ar livre em circunstâncias extremas. Autoridades do estado de Iowa chegaram a pedir que a população evite respirar fundo e minimize conversas na rua. Nas redes sociais, diversas pessoas publicaram vídeos mostrando a situação em Chicago. Temperatura de menos 8 Fahrenheit, dá mais ou menos menos 20 do Brasil. Um deles despeja um copo de água no ar, que vira pó de gelo em segundos. Os reflexos do frio intenso são escolas fechadas e ausência de serviços públicos. Na manhã de quarta-feira, mais de 2 mil voos foram cancelados. Trens também ficaram fora de circulação e alguns trilhos precisaram de fogo para manter a malha ferroviária funcionando. Diversas cidades norte-americanas improvisaram albergues para abrigar a população de rua. O presidente dos Estados Unidos chegou a usar o frio intenso na região para questionar o aquecimento global. No Twitter, Donald Trump falou sobre as baixas temperaturas e, ironicamente, pediu que o aquecimento global voltasse. Escreveu, precisamos de você. No entanto, a administração oceânica e atmosférica nacional do próprio governo retrucou, alegando que tempestades de inverno não provam que o aquecimento global não está acontecendo.